Em Jesus confiando estou, quando por tormenta vou, enquanto pouca é minha fé, em Jesus eu confiarei. Confio ao amanecer, confio ao atardecer, em qualquer acontecer, em Jesus eu confiarei. A meu coração a luz brilha por seu espírito, se ele me caia, não caeré, em Jesus eu confiarei. Confio ao amanecer, confio ao atardecer, em qualquer acontecer, em Jesus eu confiarei. Cantando em la claridade, orando em la oscuridade, se ele me caia, não caerá, em Jesus eu confiarei. Confio ao amanecer, confio ao atardecer, em qualquer acontecer, em Jesus eu confiarei. Confiaré por terra e mar, confiaré até o final, até que regreste ele, em Jesus eu confiarei. Confio ao amanecer, confio ao atardecer, em qualquer acontecer, em Jesus eu confiarei. Amém. 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 Amém.